F F F Ferreira F 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 Felicidade, fé, fogueira e fechadura, flores, pavela e fartura, federica e furacão É esse que é o povo do lar, que não é burro, quando vai cantar esquerda É esse que é o povo do lar, que não é burro, quando vai cantar esquerda Folia, fumo, fuba, fiote, forró, farofa, feijão, farofa, fuso, rio, fiandeira, filosofia, fato, furado, cromoso, fuchiqueiro, fervoroso, fernando, fagoso e feira É esse que é o povo do lar, que não é burro, quando vai cantar esquerda É esse que é o povo do lar, que não é burro, quando vai cantar esquerda